E para esse cara que está começando agora também, quanto começar? Muita gente tem dúvida, né? Quanto eu vou colocar no mercado? Qual o melhor valor para poder dar meus primeiros passos ali nas apostas ou no trade? O que você aconselha? Eu devolveria uma outra pergunta para quem está começando e me pergunta isso. Eu pergunto assim, quanto você pagaria de mensalidade para assistir o seu time do coração no estádio? Para ser sócio do teu clube? Sei lá, X dinheiros. Cara, se você está cogitando colocar esse dinheiro todo mês no teu time do coração, que é a tua paixão, que é o teu... Daqui a pouco o que tu usa para esparecer a cabeça, se tu fizer um cálculo durante um ano o quanto tu coloca nesse negócio, você não pode colocar dentro de um site de aposta mais que isso. porque esse é o teu limiar para se divertir com o futebol, para gastar dinheiro com isso, sabe? E o time do coração é o máximo que o cara pode chegar a esse ponto de futebol. Se você faz algum sacrifício para investir no teu time do coração, muito provavelmente a tua mulher já está de cara contigo em casa, entendeu? Então assim, não existe um dinheiro ideal para começar. O que existe é um dinheiro ruim para começar, que é aquilo que vai comprometer outras áreas da tua vida. Eu não aconselho começar com R$50, R$100, porque aí você não vai conseguir fazer uma gestão adequada e saudável do teu dinheiro. Então vale a pena, se você quer começar com R$100, espera três meses e junta R$300 que tem chance de você começar melhor. Do ponto de vista de gestão mesmo. Porque não tem como você fazer uma gestão com um valor muito pequeno de banca. Vai apostar R$5, R$10. Isso, então assim, se você fizer a aposta de R$2 para começo de conversa, que você vai querer potencializar isso e você vai começar a fazer múltipla, você vai querer fazer a aposta de R$0 de R$30, R$0 de R$40, porque você quer ver aquele dinheiro crescer. E quando você aposta R$2, R$5, R$10, você não dá valor para esse dinheiro. Com certeza. Então assim, é muito importante para as pessoas que estão começando e entenderem que o dinheiro que está dentro do site é tão dinheiro quanto o que está na tua carteira. Se as pessoas não têm essa noção, elas vão tratar o dinheiro que está dentro do site como sendo de menos valor do que o que ela tem no bolso. E é aí que o negócio começa a dar errado, porque daí começa a... Ah não, eu apostei R$10 aqui, eu botei uma banca de R$50 dentro do site, apostei R$10 e perdi, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar os R$40 que sobraram, vou numa odd de R$1,20 e vou recuperar esse dinheiro e vou voltar com R$50. Entendeu? Esses erros que são comuns no começo, eles são vistos de maneira um pouco diferente. Se você tem uma banca um pouco maior e você enxerga aquele valor como um todo, tipo assim, não, eu tenho que cuidar desse dinheiro, porque ele não é qualquer trocado. Respeita mais. Isso. Isso faz diferença. Com certeza. E para um cara subir stake, subir ali, o cara depositou R$300, ele quer chegar a um patamar de R$1.000. Pode fazer aportes, mas a hora de ajustar stake, o que é que você recomenda? Muita gente quebra a cabeça nesse ponto, cara, de subir o valor apostado, né? Quando subir, quanto subir também. Isso, para mim, sempre teve muito a ver com a metodologia de trabalho. Porque existem métodos de trabalho onde você tem uma variância que você vai precisar de uma amostragem muito longa, você vai precisar de um número muito grande de apostas para saber se aquele seu método funciona ou não. Nesse tipo de método, para você subir a sua stake, para você subir de nível ali, você tem que... Demora um pouco mais de tempo para você sentir que aquele método, de fato, está dando resultado. A pior sensação que tem para quem está começando a subir financeiramente o seu capital, dentro de qualquer investimento, não é só das apostas, é, beleza, vou subir. Estou trabalhando com uma stake de R$100 e vou trabalhar com uma stake de R$150 agora. Logo que você subiu, você vai ter uma sequência de heads ali e essa sequência vai te machucar absurdamente. E aí você vai se questionar, cara, fiz errado em ter subido. Na verdade, não foi isso que aconteceu. Na verdade, você entrou numa variância que coincidiu com a tua subida de stake, né? E muitas vezes o fato de você ter colocado mais dinheiro faz com que você leve esse dinheiro a mais ali, te assuste, te traga um receio e você acabe não trabalhando da mesma maneira que você trabalha antes. Então, a dica que eu dou para quem quer subir stake, é, utilize como esse upsize, utilize como esse valor a mais, primeiro, não muito mais que 10% da stake que você tem hoje, né? Então, se você passar de 100 para 150, você fez um up de 50% do valor. É muita diferença. Entendeu? É muita diferença. Isso vai machucar dentro do mercado. Agora, se você fizer isso devagarinho e fizer isso utilizando o lucro gradual que você vai tendo no seu trabalho, é muito mais tranquilo e muito mais fácil de você lidar com essa subida de nível aí. Muito bom, cara.